Opa! E aí Go! Só lembrando que o canal está com uma parceria com a Ship Art Vou estar deixando aí na descrição o link do canal deles e o link de um vídeo Eu quero que vocês vão nesse vídeo e comentar lá Vim pelo InSky e se inscreva lá, beleza? Eu vou estar olhando todos os comentários Só lembrando que essa minha série é baseada no anime Shingeki no Kyojin Tem cenas e lutas criadas por mim mesmo Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual ao anime Bom vídeo Bom gente, o capitão deixou nós ficar com o nosso TMT antes de começar o treinamento Eu estou muito ansioso, eu não sei vocês, mas eu estou ansioso muito para mostrar minhas habilidades Eu... estou ansiosa e nervosa, sei lá Por que você está nervosa, Mikasa? Porque, sei lá, medo de ferir Depois de mim, claro Depois do quebra-perna De novo vocês com essa história que eu quebrei a perna? Gente, eu não quebrei nada Se eu quebrei a perna, como que eu estou andando? Pararam para pensar nisso já? Nos pés Nossa, você quer virar palhaço, eu acho, não é possível Sim, ele está numa carreira nova para comediante É, só pode Mas não, gente Eu só desloquei o outro Não sei se vocês estão achando que eu quebrei, nada a ver Nossa, o que é isso? De qualquer jeito eu vou ter que te proteger, então Você é essa história de querer me... Não, não vem com essa história de querer me proteger, porque quem faz esse papel aqui sou eu Não é porque você? Porque eu vou te proteger Você é minha irmã e eu protejo Você é minha irmã e eu te protejo Foi o que eu prometi para a mãe Tá bom, tá bom, todo mundo se protege Olha o que eu encontrei no baú O que é que você está mostrando no baú? O que é que eu te mostro mesmo? Ué, já que você falou, agora eu mostro, né? Não é bolo! Não Eu quero, eu quero Peraí, mas onde você achou esse bolo? Num baú? Isso aqui está com... Já disse, está fazendo no baú Está com hoje velho A gente não está, isso está estragado Coisa horrível Claro que não, ainda bem que eu não comi Como não? Está mofado isso aqui Ai, eu vou tacar para os peixes Tacar para os peixes Meu Deus do céu Quem pegou o bolo? Não, está comigo Está comigo Esse bolo está tão puto que ele desapareceu Vai Vamos continuar andando por aqui Tem um porco nadando Deixa o porquinho nadar, ué Vem, 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 gente Vamos dar uma olhadinha na cidade antes que nós... É, Mikasa Vamos andar pela cidade De frente do Eren o... Ah, lá vem vocês com essas histórias e nada a ver O Eren é mais porco que o porco Aham, muito, muito engraçado vocês dois Obviamente Mas deixa Quando eu estiver no meu auge da minha carreira Quando eu estiver dentro do quartel de general E eu ser o melhor Tripulante Não Soldado Da tropa de exploração Vocês vão ficar aí de queixos caídos E vão falar assim Ah, desculpa, senhora Ele vai ser o próximo cabo de véu Que? Nem sei quem é cabo dos véu Eu nunca vou te chamar de senhor Claro que ele sabe quem é Como não? Sabe sim É o capitão Da melhor tropa de exploração Você acha que... Que eu... Matou mais de 40 titãs sozinho Você acha que eu dou bola pra gente Que está abaixo de mim? Nunca Eu seria o melhor Deus A primeira vez que o cabo andou de DMT Ele estava fugindo da polícia É, e era um DMT caseiro Que ele fez Então E a primeira vez que o Eren andou O Eren quebrou a perna Eu já falei Se eu tivesse quebrado a perna Eu não estaria andando Nesse exato momento Eu não sei o que... Não sei vocês Tá bom, tá bom Mas se uma pessoa recuperar a perna Em um dia Que foi quebrada Aí eu não sei Aí eu não sei o que ela é Recrutas em posição Para começo do treinamento de vocês Eu vou ficar no lugar Pois o comandante está passando mal É algo bem simples o que vocês vão fazer Vocês terão que subir a muralha Entenderam? Gente Sim, senhor Sim Aham Como que não vai subir esse troço? Jesus é muito alto A gente tem que subir É Se a gente não passar A gente vai ser eliminado Tu sabe, né? O que acontece se nós cair lá de cima? Ou seus ossos quebram Ou vocês morrem Ainda bem que a gente não vai cair Vamos ir nós três juntos? É onde cada vez é Não sei Vai ter que esperar para ver o que ele vai dizer lá Eu não sei Não sei o que vai ter que fazer Vamos esperar Isto é o primeiro treinamento Segundo Cavalos Após que vocês conseguirem passar pela muralha Vocês terão que descer novamente E lá Usarão os cavalos Que é muito importante Todos aqui sabem usar? Eu sei Eu sei Eu aprendi já Eu sei andar de cavalo também Eu também sei Eu também sei Todo mundo sabe Perfeito Então Comece Primeiro Ai, garota Eu? Eu acho que Aqui é você, Mikasa Vai, Mikasa Vai, vai Ai Já está indo bem Já está indo bem Ela subiu Subiu já um pouco Está quase indo Ela já deve ter passado dos 30 metros Nossa Será que ela vai conseguir? Não, não Ih, eu acho que falhou Nossa, ferrou Calma Ela está presa Ela está presa pela corna Você consegue Nossa, ela está subindo Ela está subindo Ela está na... Ela deve ter isso Vai, Mikasa Nossa, ela conseguiu Ela conseguiu Você viu isso? Nossa Eu consegui Nossa Pelo visto Temo uma... Um prodígio aqui Parabéns, Mikasa Você tirou a... Nossa Viu, Mikasa Você tirou a... Subam também Agora é a vez do loirinho ali É... Armin Deixa comigo Vai, Armin Vai, Armin Vem, Armin Você consegue Vai, vai Nossa Ih Vai que você consegue Vai que você vai tirar a nota boa também Nossa Vai, vai Vem Boa Nossa Você conseguiu também Armin Vai, Armin Você também conseguiu tirar A Pelo visto Você tem uma habilidade especial Conseguiu utilizar o gás Muito bem Parabéns Nossa Agora Agora é minha vez De mostrar minhas habilidades Agora O aluno Que até no momento Não teve muita reputação Armin É... Eu mesmo Eu mesmo Agora é minha vez De usar minha habilidade Vocês vão ver Tu consegue A gente tá aqui te esperando Vem Como bom eu sou Vem casa Oi Ele cai Vamos pegar ele Vamos respirando E... Vai Uou Eu tô com... Não Ai, quase consegui Tá tudo bem aí? Tá, tá, tá Tudo bem Quer ajuda? Tá tudo Eu vou conseguir Qualquer coisa avisa Que eu desce Não, não precisa Sua ajuda Eu vou conseguir Eren Volta pra sua posição Tá 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 Tudo bem Você está usando o DMT Muito errado Não é assim que usa Você vai acabar Quebrando a sua lâmina E estragando E gastando Muito gás Com isso provavelmente Você vai morrer Tá, tá Deixa eu ver se eu vou conseguir Vai 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 Tá Vai Tá no ângulo errado Eren Vai Ai Eu vou subir naquela Vai Vai Eren Vai 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 Então acho que Acho que tem algum problema No meu DMT Não tem nenhum problema não Você tem mais 30 segundos Ai meu Deus Eu tenho mais 30 segundos Me caça Vai Agora Vai 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 Eren Eu confio Tu consegue Ai que é mau tempo Que é mau Se tu Deixa eu tentar mais uma vez Mais uma vez Não Mas Troca Próximo treinamento Cavalos Ai Mas eu não consegui atravessar a muralha Como é que eu vou fazer por lá Pelo portão Ah Tá bom Então vamos lá né Agora É cavalos Ai Dessa vez eu não posso errar Agora o treinamento é cavalos Pelo menos isso eu vou conseguir Eren Com certeza Eren Como é que foi Eu vou... Eu sou Eu sou auf Você Eu sou Obrigado.